23 de dezembro de 2016, Águas, área de preservação ambiental, país, área de água defensiva. Neste amanhecer, águas circulam da linha da maré cheia em direção à restinga. Percebemos claramente uma garra grande central, duas laterais e uma menor ainda na lateral direita. Elas circulam, um passo bem largo, mais ou menos uns 20 centímetros de uma pegada e outra, quer dizer, uma ave grande de passadas largas. Sobe. Ela vem, cruza a linha da estima da maré, sobe e se dirige a restinga. Aves circulam pela linha da rua. Vai com o território, área de procurar a obra de sol, procura a casa da linha. Não apenas uma linha do seu estresse. A gente está presta a glória, que é a pior que a gente está. Praia de Capituba, em Caragoas, Brasil.